Música Ministros da primeira turma do STJ decidem que sacolas de plástico de supermercado não geram direito a crédito de ICMS. Na hora de escolher o queijo, o presunto, é bom sempre estar atento ao aspecto do produto. E a embalagem ajuda nessa conservação. Esses sacos precisam estar bem fechados. Cuidados necessários para produtos perecíveis, que podem estragar com mais facilidade. E por serem considerados essenciais para comercialização, é que supermercados têm direito a ter crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, quando esses insumos são comprados. Quando a empresa adquire um produto, ela pega o tributo pago na etapa anterior, vamos supor, R$ 50 foi o tributo pago na etapa anterior. E ela vai levar esses R$ 50 para o montante dela, no caso que nós estamos falando aqui, de ICMS que ela vai recolher no mês. Então ela ia recolher no mês R$ 1.000, ela vai abater os R$ 50 daquele produto ou daquele crédito que ela teve com a aquisição daquele insumo. Um supermercado do Rio Grande do Sul conseguiu na Justiça ter esse crédito do ICMS para três itens. As bandejas, o filme plástico usado para embalar e também as sacolinhas usadas para transporte. O Tribunal de Justiça Gaúcho considerou todos imprescindíveis para a atividade da empresa. Mas a Secretaria de Fazenda do Estado recorreu ao STJ para derrubar esse crédito. E a primeira turma atendeu de forma parcial o recurso. O ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, considerou como essencial apenas os filmes ou sacos plásticos usados para embalar. Já essas sacolas plásticas que a gente recebe aqui no Caixa para levar os produtos para casa, estão deixando cada vez mais de ser hábito dos brasileiros. E é por isso que elas não foram consideradas essenciais para o exercício dessa atividade pelos ministros da primeira turma. De acordo com a decisão, as sacolas plásticas e as bandejas de isopor para colocar alimentos não geram crédito de ICMS quando compradas pelos supermercados. O ministro Benedito Gonçalves destacou que por uma questão ambiental, as sacolinhas não têm sido oferecidas e que o crédito do ICMS, nesse caso, poderia incentivar o fornecimento delas. Legenda Adriana Zanotto